Capricha que essa é sucente Alô, dono do bar Puxi uma moda E hoje eu dou na embriaga Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mas cachaça pra minha mesa Tem vinho na voz, safadão Puxa, vinha Falou, cê garota, vipi, recife Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Olha que puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Eu disse puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E faz uma semana que eu tô te ligando Alô, brinquedo, primo Rio Eu te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desce mais uma cerveja Com a minha vida Alô, dono do bar Eu disse puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Eu disse puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Vai Oh, dono do bar Vambora Vambora Joga na viola, meu filho Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a menina Não, 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 não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Não deixe não Não deixe não Deixar de ser pião De ouvir modão E o safadão Não deixe não Não deixe não Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor Que fale isso, não Já as luz Mossa flor de ir A tom da escola A melhor cerveja do Brasil Pai, fiadão Tom Se achou Serão Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Para o fofão Me deu um tênis de presente Jardimson Falou que a cutina não combina mais Que menina indecente Aí não aguentei Falei O que o coração sente Vai pra onde, vai pra onde, vai pra onde Vai pro inferno Com o seu amor Deixar de ser pião De ouvir modão Não deixe não Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não E não deixe não Não deixe não E deixar de ser pião De ouvir modão Meu pião Não deixe não Não deixe não Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Não deixe não Não tem amor que fale isso não Tá falando Descaradinho Tá de shortinho Tá de shortinho Vem calado Tá de shortinho Vem caladinho Tá bem safado Descaradinho Tá de shortinho Mas elas gostam de O seu sorte O seu perfil Elas gostam de cantar O seu sorte O seu perfil E elas gostam Elas gostam Elas gostam Balança meu Pernambuco vai E pra balançar E tá no chatinho, bem coladinho Tá bem safado, descanadinho Tá no chatinho, bem coladinho E tá no chatinho, bem coladinho Tá bem safado, descanadinho Tá no chatinho, bem coladinho Tá bem safado Mas elas gostam de causar O seu sorte E muitos acham até bugar O seu perfil E elas gostam de causar O seu sorte E muitos acham até bugar O seu perfil E elas gostam, elas gostam, elas gostam Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de mina por qualquer carrão Largar a bota, a esbora e tava em minha sala Usa bem nos bermuda, diz ensino sempre vela Mas quando eu pensei vaquejada e derruba a noite E desistou de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luz, é a truna que estaciona o modo capa louca Manda boi, manda boi Abra a porteira, salve o couro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba o meu cavalo Atestado, eu disse, manda boi Manda boi Abra a porteira, salve o couro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba o meu cavalo O nome dele é Bruno do Recife Fala, Mauri, meu vaqueiro E o que eu sou? Juni até Vai, vai Acaba pensando em consistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Largaram a bota, ai Cruzadentes, bermuda, dizem sempre Mas quando eu pensei, vai quejando aí, derruba boi Me desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, só no modo capa louca Manda boi Abra a porteira, salve o couro, o vaqueiro tá preparado Manda boi Abra a porteira, salve o couro, o galeguinho tá preparado Manda boi 425, arroba o meu cavalo é de gado Tem que respeitar a empresa, tem que respeitar a gareguina se comendo Abra a porteira, salve o couro, o galeguinho tá preparado Manda boi Manda boi Manda boi Manda boi Tchau, tchau.